Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, da AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Eu sei que muita gente tem medo de correr riscos, e eu sei também que tem gente que quer muito estar seguro de alguma coisa antes de se expor, antes de expor aquilo que sente, antes de falar, e está tudo certo, né gente? Porque cada pessoa tem o seu time, mas o fato é que se você não arrisca, arrisca no amor, você não vai acontecer nada. A vida não é um lugar seguro onde tudo dá certo, não é? Acho que você já sabe disso. Neste vídeo eu vou falar sobre correr riscos para alcançar o amor, mas do jeito certo, com sabedoria. E você, se você está interessado nesse assunto, fica aqui comigo para conhecer mais. E hoje eu estou aqui com o Fábio. Fábio é meu marido, diretor aqui, diretor desse trabalho que eu executo, né? E eu achei que era importante trazê-lo porque a gente tem um relacionamento feliz. É uma história nossa, mas é uma história que cada um construiu um pouco, né? Eu do meu lado, ele e do dele. E eu acho que isso é uma coisa que você também tem que aprender a fazer na tua vida. Você se constrói, o outro se constrói. E é muito legal estar aqui falando sobre isso, porque até nesse vídeo você vai falar um pouquinho de correr riscos e um pouquinho da nossa história também, né? É verdade. Teve risco nessa história. Aliás, toda história de amor, toda história de encontro, ela tem risco, gente. Tanto aquela que dá certo, quanto aquela que dá errado. Nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre vários aspectos dos relacionamentos felizes. Então, são temas que são obstáculos para você alcançar a felicidade no amor e também temas que te ajudam a conquistar uma relação mais feliz. Você veja, nós estamos fazendo esse vídeo junto justamente porque a gente tem história história para contar. História de vencer os obstáculos, não é mesmo, Fábio? É, é isso mesmo. É uma história realmente de correr risco. Mas pensando nisso, o que dá para dizer que é? Porque você falou correr risco, mas você usou um termo depois que me chamou a atenção. Correr riscos no amor do jeito certo, com sabedoria. E aí, até quando a gente estava preparando esse vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre risco. Eu lembro que a gente conversou sobre coisas que as pessoas fazem que são de alto risco, né? Pular de bungee jump, parar de quedas, esse tipo de coisa, né? E tem a história, porque tudo isso aí tem um monte de equipamento de segurança, né? E tem a história do mergulho na pedra, né? Você está ali, vai num rio super bonito, sobe na pedra e mergulha. É um outro tipo de risco. Vocês podem ver que ele está falando essas coisas, assim, bem masculinas, né? Saltar de bungee jump, de paraquedas, mergulho nas pedras, coisas que eu jamais iria fazer, né? Então, é uma visão bem masculina. Você vê que homem tem outro tipo de percepção em relação a se arriscar na vida do que mulher tem o pensamento do que é correr risco. É, até a Maria Sílvia, posso falar para você, para eles, aquela vez que a gente foi naquele parque? Pode contar. Mistérios da MS que você vai saber agora. A Maria Sílvia, ela detesta a Montanha Rosa. Eu não sei se tem a ver com essa história de sensibilidade dela, ou ela tem, assim, uma quedinha para a labirintite, né? Eu sei que uma vez a gente estava viajando nos Estados Unidos e a gente foi num parque de diversão, né? Acho que foi a... Foi no Universo. No Universo, isso. E aí a gente tinha uma montanha-russa lá, mas não tinha muito cara de montanha-russa, né? Então eu falei, olha o dia, vem comigo, vamos lá, vai ser legal, não sei o quê. Meio que enrolei ela, né? E era uma montanha-russa no escuro, coitada. Depois eu fiquei pensando, putz, eu não devia ter feito isso, né? Só no meio do caminho que ela entendeu que era uma montanha-russa. Eu estava já com o cinto fechado aqui, com tudo pronto, e ela foi embora, né? Não foi uma experiência muito bacana. Não, eu fui tão feliz, gente, foi tão legal. Mesmo com risco controlado, é um risco que você não correria, né? Jamais, 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 porque eu me sinto mal. Então, gente, risco é assim, o que é para uma pessoa não é para outra. Ele estava se divertindo e eu estava achando péssimo, né? E a vida, às vezes, em relacionamento também é assim. Então, primeiro, deixa eu falar para você o que é não arriscar num relacionamento. Não arriscar, a pessoa que não arrisca num relacionamento, ela guarda os sentimentos. Ela não tem diálogo com aquilo que ela sente. Ela sufoca as emoções. E logo que sente uma conexão com alguém, pintou um cara bacana, a pessoa travou, guarda. Ela se fecha porque ela tem medo de sofrer. Então, normalmente, a pessoa que já passou por alguma situação de sofrimento, então, o que aconteceu? Ela traumatizou. E aí, ela fecha. Então, são processos inconscientes. Eu gosto de explicar essa questão do processo inconsciente. Porque, às vezes, a pessoa já fez terapia, ela já foi no psicólogo, ela já foi no não sei o quê, ela já tentou resolver isso. Porque ela sabe que, se ela não correr um risco, ela não vai viver algo novo. E aí, se você pergunta para a pessoa se ela está fechada, ela vai dizer que não. Por que ela vai dizer que não? Não é uma coisa consciente. Não é consciente. Então, ela está fechada dentro dela, a vida está travada, mas ela não faz essa leitura de si mesma. Porque são todos os processos que estão embaralhando ela. E aí, eu estou aqui para te ajudar a sair dessa, hein? Deixa eu fazer um comentário, já que você está indo nessa linha, né? Na história de correr riscos, né? Você sabe que eu sou uma pessoa tímida, né? Mais sobre isso daqui a pouco. Provavelmente, ela vai acabar contando a história. Eu não sinto, pelo menos conscientemente, que eu tenha passado por uma situação de sofrimento que tenha me traumatizado. Eu imagino até que quem está assistindo esse vídeo, pode ser que tenha gente, que também olha e fala assim, ah, eu sou que nem o Fábio, eu sou tímido também, né? Sim. E, de repente, pensando a mesma coisa que eu, né? Como é que é isso? Você pode falar um pouquinho sobre essa história do tímido que não quer correr riscos? Bom, essa questão de alguém ser tímido e não querer correr risco, isso é muito comum, tá? Agora, eu vou ter que falar uma coisa que eu vou expor você, né? Sobre isso, eu vou expor todos os tímidos. Posso? É, se a gente está em grupo, é melhor, né? Se for só me expor, tudo bem. Mas expor todo o grupo, acho que eu me sinto um pouco mais à vontade. Imagina que deve ter um monte de gente que se considera tímida, que está na mesma roubada que o Fábio, né? O Fábio está resolvido, porque eu resolvi a timidez dele. Mas eu vou falar do assunto, tá? Posso falar? Pode falar. Deixa eu ir embora falar do assunto. É assim, gente, todo tímido é uma pessoa orgulhosa. Timidez é uma forma de orgulho, mas é um orgulho de proteção. A pessoa é tímida porque ela está se protegendo. Existe o orgulho da vaidade, que é um orgulho assim, que a pessoa se acha bacana, ela quer chamar atenção, ela quer mostrar como ela tem o corpo bonito, como ela fala bem, a roupa bacana que ela tem, a conta bancária bacana que ela tem, né? Então, ela usa essa coisa que todo mundo reconhece. Ah, fulano é orgulhoso. É fácil olhar esse orgulho. Agora, eu chamo o orgulho da timidez como um orgulho de proteção, quando a pessoa tem vergonha de se mostrar. Isso também é bem complicado, porque essa pessoa reservada, ela perde muitas oportunidades de viver uma vida diferente, mais plena, mais feliz, mais cheia de esperança, né? A pessoa perde. É, eu vejo isso aí como mais o meu caso, né? E acho que isso pode ser caso de muita gente aí. Ah, sim. E acho que é o problema de muita gente, e aí não é só o amor, né? Não é só o afetivo. Não, é a timidez rouba muita coisa da vida da pessoa, né? É, oportunidades que a pessoa perde. É, se você está no seu trabalho, no seu emprego, você tem que expor alguma coisa, mas você travou. Isso é, entre aspas, timidez, mas não é confortável e nem é bom. É contra-evolutivo. E o que é, então, afinal, arriscar do jeito certo, arriscar com sabedoria? Eu considero isso como correr riscos, meio que programados, conectados com a sua luz espiritual, com Deus. Isso tem a ver com você se sentir íntimo de Deus. Você sentir que Deus vai cuidar de você. Que você pode se expor e que você não é tão frágil. Às vezes a pessoa se acha frágil. Se por acaso você não der certo no relacionamento, você não vai se destruir. Você tem luz para seguir em frente. Então, às vezes as pessoas não passam pela experiência porque elas não acreditam na luz. Então, Deus espera que você viva o plano que Ele tem para você. E Deus espera coisas boas para você. Não pense negativo. Só que, assim, não é na loucura. É antes se fortalecer. A pessoa precisa se fortalecer. É isso. Está bem em linha com os ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca. Para quem não conhece, é a base do seu trabalho. Como eu sou uma pessoa racional, eu entendo o que você fala. Mas, ainda assim, eu, pelo meu racional, acho difícil sentir isso de verdade. Eu entendo. Como é que eu consigo sentir isso de verdade? Olha, o Fábio está num esforço honesto de vencer a timidez, né? Ele está num esforço honesto de ir para frente, de fazer diferente. Eu acho que isso é muito importante, gente. E é aí que entra a sintonia do Ho'oponopono. Porque, para quem não conhece o Ho'oponopono, vou explicar um pouquinho, né? É uma prática espiritual na vibração das quatro frases do perdão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que você dirige para você mesmo. Então, você se fortalece quando você dirige isso para você mesmo. Eu tenho ensinado a fazer o Ho'oponopono de forma mântrica, né? Se você quiser, você pode até fazer o Ho'oponopono com japa-mala. Japa-mala é esse colar aqui, que tem 108 contas. E que você vai repetindo mantricamente, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E assim você vai fazendo a conexão com o seu eu de luz. Mas para você realmente vencer essa questão da timidez e você se expor, você vai vencendo e o objetivo é você ir entendendo como você sente as coisas, como você reage e pedindo abertura. Então, é essa conexão que traz essa segurança, esse apoio para você correr risco? É realmente simples desse jeito? Bom, isso é assim, né? É e não é. A prática é muito simples, mas o Ho'oponopono vai muito além das palavras. Eu tenho falado muito para as pessoas sobre isso. Você pode sentar com o seu japa-mala, você pode entrar de um jeito bonito, profundo, e você pode cair numa forma mecânica. Tipo assim, o que quer dizer ficar na mecânica? Senta lá e fala assim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A mente já foi, né? Você pode ouvir uma meditação do Ho'oponopono. Isso pode ser bom. Naquele momento você vai fundo, ai que linda essa meditação. Depois de um tempo você faz a mesma meditação e você viaja, você perde a atenção. Você não entra na prática. Não entra. Não entra na sintonia, né? É, quem nunca viajou numa meditação, né gente? Não é só do Ho'oponopono não, qualquer meditação. De repente você está lá e de repente você está pensando nas compras que você vai fazer no supermercado. Eu certamente não pensaria nisso. É, eu pensaria no supermercado. Eu ia pensar em qualquer outra coisa, menos compra do supermercado. Sei lá, o que você ia pensar? Sei lá, provavelmente alguma coisa que eu tenho que fazer, algum vídeo que eu tenho que editar, alguma coisa que eu tenho que preparar, nossa, um monte de coisa para pensar. Pensa naquilo que está rolando dentro da pessoa, entende? Então o que eu ensino com o Ho'oponopono é você, através da sua prática, começar a olhar para você mesmo, para a sua personalidade. E aí você vai assumindo coragem de fazer as mudanças. Então veja bem, não é só você pegar o seu japa malha e fazer Ho'oponopono. Por isso que muita gente diz que não tem resultado, né? Porque não dá resultado se você não entender os seus mecanismos internos. Quando você está conectado à luz divina, você sente que o seu coração pode correr risco. E aí você vai começando uma mudança interna, abrindo você para a vida, né? A vida é assim. Às vezes ela flui, às vezes não. E a gente tem que suportar tudo isso, né? Fábio, eu posso contar a nossa história de correr risco? Coisas de risco. Pode, né? Pode contar a história. Mas só lembra dessa história de eu ser tímido, então não vai fundo demais. Ah, gente, deixa eu contar. Mas quem correu risco na história, a pessoa que realmente correu risco nessa história, fui eu, não foi ele. É, total. E talvez, se fosse ele, eu não sei nem se a gente estava junto. Eu também, sinceramente, também não sei não. É difícil a gente responder uma coisa assim, né? Fazer uma história do passado. Mas o que aconteceu na nossa história? Eu conheci o Fábio, foi uma história bonita, bem bonita. Eu tinha me separado do meu primeiro marido. Tinha pouco tempo de separação, assim, de finalização, de divórcio, essa coisa. Mas eu estava há muitos anos sozinha, né? Então, foi uma história... É a história do que a gente falou no outro vídeo, sozinho e acompanhado, né? Estava com a pessoa, mas ele não era companheiro, não era amigo, não havia troca. E você vai ficando naquele casamento, assim, que não tem nada a ver, mas, ao mesmo tempo, você tem insegurança, tem medo, não tem dinheiro, tem trabalho, mas não tem trabalho, tem profissão, mas não tem profissão. Então, a vida estava muito difícil, enrolada, e aí eu fui ficando naquela confusão, sofrendo, né? E aí, quando eu conheci o Fábio, eu tinha voltado da Índia. Eu tinha ido pela primeira vez para a Índia. E ir para a Índia foi, para mim, uma grande disruptura, né? Uma grande quebra, uma mudança na minha história. E eu já estava praticando essa coisa espiritual já fazia bastante tempo. E eu já, grupos de meditação, fazia meditação, eu já estava muito envolvida com isso. E aí, eu queria, assim, ter alguém na minha vida, claro, né? E eu conheci o Fábio na casa de uma amiga minha, uma pessoa que organizou um jantar, e era um jantar bem formal, assim, nos lugares marcados na mesa, era uma coisa bem chique, assim, bem certinha. Ela era muito formal, né? Muito formal. Chique, fina, né? Nada, cerimônias, né? Aquela coisa toda, assim. Eu acho bonito, né? Sempre gostei, achei bonito. Nunca liguei muito para isso, não. Mas... Somos diferentes, né, gente? E aí, fui eu lá. E quando o Fábio chegou, ele chegou com um amigo, assim, aquela época, seu pai tinha morrido, fazia muito pouco tempo. Tinha acabado de falecer, meu pai. Na verdade, era um amigo do meu pai, né? E como era uma pessoa muito próxima, também era uma pessoa próxima a mim, né? Uma pessoa bacana. Ele estava dando uma força, assim, para mim, para a minha mãe, né? Naquele momento. Ele e a esposa dele estavam bem próximos da gente, né? E aí, eu não lembro exatamente porquê, ele chegou e falou, não, vamos nesse jantar aqui que vai ser interessante, vou falar de coisas espirituais, etc. Eu falei, tá bom, vamos, né? Vamos, vamos embora. E eu não conhecia esse senhor, nem a esposa dele. Eu fui convidada pela dona da casa, mas ela juntou pessoas desconhecidas. E nessa história, estava eu lá, chegou o Fábio e falei, meu Deus, quem é essa pessoa? E foi muito forte, porque eu imediatamente reconheci alguém da minha história. Não é porque o Fábio é bonito, Fábio é bonito, Fábio é lindo. É isso, não me deixa sem graça, isso, faz isso mesmo. Ele é tímido e eu acabo com ele. Mas não foi por causa disso, foi porque houve um reconhecimento, um sentimento de que, nossa, quem é essa pessoa? É também porque você olhou com olhos da alma, vamos dizer assim, olhos mediúnicos, né? E esse tipo de coisa, gente, como a gente reconhece alguém, hoje eu sei que pode dar ruim. Pode dar certo, muito certo, e pode dar ruim. Eu já vi muitas histórias de pessoas fantasiarem a alma gêmea, né? Ah, encontrei minha alma gêmea, e dá muito ruim. E já vi pessoas, meu caso, nosso caso, da gente se encontrar e ser uma coisa de amor, de crescimento, de boa vontade dos dois. Isso é um risco da relação. Qualquer pessoa que quer viver uma história, corre risco. É um risco inerente, né? Exatamente. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas qualquer coisa na vida pode dar certo, pode não dar certo, né? É que tem situações em que a pessoa vai mais na louca, né? Exatamente. Embora você foi bem atirada, né? Eu fui... não tanto. Não, um pouco atirada, mas não foi absurdo assim também. Vai ficar até chato eu falar, parece que eu estou falando mal de você, né? É, né, velho? Calma, né? Foi mal, foi mal. Então, na verdade, a gente sentou nesse jantar, nesse encontro, e não tinha oportunidade de falar com as pessoas. Aquela mesa toda montada, só faltava o nome e os talheres... Acho que não era de prato o talher, né? Acho que era. Não tenho certeza, né? E a gente estava uns seis metros de distância, assim, mais ou menos, todos convidados, sentados, empolados, aquela coisa toda. E aí, quando acabou o jantar, as pessoas estavam indo embora, eu falei, eu não posso deixar de falar para essa pessoa que eu existo. E aí, naquela época, tinha cartão de visita. Lembra que tinha cartão de visita? Hoje, eu não sei se tem, né? Mas naquela época tinha cartão de visita. Tem, mas assim... E eu trabalhava. Hoje, você trocaria, provavelmente, o número... Ó, estou te mandando o meu WhatsApp aí, né? Às vezes a gente conversa, sei lá, né? É, é. Naquela época, tinha um cartão de visita. Daí, eu cheguei para ele e falei assim, olha, Fábio, aqui está o meu cartão de visita, e eu quero conhecer você melhor. Liga para mim. Ó! Foi mais ou menos assim, né? Falei, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Eu tive muita coragem de fazer isso, porque foi difícil, né? Você imagina a pessoa, não conheço a pessoa e... E aí, também entreguei para Deus, porque daí eu estava tão forte em mim o entendimento de que, seja o que Deus quiser, que eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu não pedia a pessoa em casamento, eu falei que eu existia. Você abriu uma porta, né? Se a pessoa quisesse falar comigo. Daí, passou um tempo, esse grupo de pessoas achou que... Daí, eu expus isso para algumas dessas pessoas, para essa minha amiga, e aí, esse grupo de pessoas ficou assim, todo, meu Deus, o que é isso? Que absurdo! A Maria Silva é mais velha que o Fábio. Como? Ela acabou de sair de um casamento. O que é isso? Que absurdo! Cheio de julgamento. O mundo encheu de julgamento, né? Vamos entender, né? O Fábio perdeu o pai e eu me separei, quer dizer, dois loucos, né? Não, eu ficaria uma coisa tipo assim, nem que não seja louco, eu falo, olha, os dois estão numa situação de perda. Frágil, né? Estão fragilizados, então por isso que estão inventando alguma coisa ali que na realidade não existe, porque tem uma diferença de idade, né? Isso não tem nada a ver. Mas, não sei, a história que cada um contou para si era meio que para justificar isso, né? Acho que era um padrão, sei lá. Super risco que eu corri, porque o Fábio podia não se interessar por mim, e aí? Como é que ia ser, né? Acabou. Mas também, assim, se não rolasse... É o risco. Esse é o risco. E ninguém perde a vida, ninguém se maltrata, ninguém se acaba de correr o risco de você dar oportunidade para alguém se interessar para você e a pessoa não se interessar. O final da nossa história foi feliz, porque passou um tempo, passou acho que mais ou menos um mês, o Fábio... Acho que nem isso, acho que menos até. Menos? Ele foi me encontrar no Grupo Sai, que era um grupo de meditação que eu frequentava todos os domingos, eu já fazia isso há anos, e eu era muito envolvida com aquele trabalho, e ele chegou lá e falou, olha, vim aqui conhecer, você me chamou, vamos sair, vamos conversar. E daí rolou, daí a história desenvolveu. Foi bem bonito, né? E foi com muito respeito, e foi muito rápido, a nossa história foi muito rápida, e as dificuldades vieram, as pessoas vieram, e a gente foi lidando com aquilo de uma forma bem tranquila, bem tranquila, muito normal, assim, né? Acho que no fim das contas, mesmo que as pessoas podem estranhar, as pessoas podem, no começo, dá todos esses motivos que a gente acabou de comentar aqui, mas no final o tempo é que vai mostrar. É verdade. E acho que o tempo mostra para qualquer relação. Então, gente, correr riscos, todo mundo suporta correr riscos, todo mundo suporta. Então, eu tomei a iniciativa porque é da minha natureza, né? É da minha natureza tomar a iniciativa. Eu sou uma pessoa assim. Sou eu, né? Eu gosto, não tenho muito medo de quebrar a cara. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu me exponho, e eu acreditei na condição, na conexão com o divino, né? É uma coisa que eu tenho muito forte, eu acredito. Às vezes vai dar certo as coisas que eu faço? Vai. Às vezes vai dar errado? Vai também. Paciência. Então, vamos em frente. Eu quebrei a coisa da timidez, do não se expor, de não correr riscos em mim. Mas o que me ajuda, o que me faz quebrar essa resistência é a conexão. E eu já tinha me trabalhado bastante, né, Fábio? Sim. Assim, a tua história é uma história... É uma história de superação. De muita superação. Muita superação. É uma história de superação. Talvez isso tenha sido mais uma superação que você conseguiu. Eu ouvi minha alma, né? Eu ouvi a mim mesma. E eu sabia que tinha muita história complicada, que eu tinha várias coisas para resolver, né? E eu tinha uma história complicada com a minha mãe. Minha mãe também tinha muitas arestas para parar, né? A minha mãe também, na nossa relação, ela não aceitou, né, Fábio? Não. Foi... Teve um processo difícil ali com ela. A minha mãe até foi mais aberta, assim, né? Sua mãe foi. Mas... Minha mãe não foi nada aberta. A Dona Devone, nesse ponto, não ajudou muito, não. Ela falava assim para mim, que absurdo! Arruma outro, pelo amor de Deus! Ele é novinho! Ele tem a idade do seu irmão, sabe? Então teve um... Falei, uau, né? Mas, é, gente. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que isso era 100% em mim. O Fábio não tinha o peso de ser o meu salvador. É, isso faz muita diferença. Não tinha. Eu já estava salva, por mim. Então, gente, as pessoas não vêm para salvar você. E isso eu quero deixar muito claro para você que está me assistindo aí. Você se salva por sua iniciativa. Ninguém vem salvar você. Eu ensino muito isso com o Ho'oponopono. No meu curso, eu ensino isso profundamente. E percebe que vai muito além do que fazer Ho'oponopono de forma amântica, pegar seu japa-mala e sentar. Quando você pega o seu japa-mala e senta, você não está resolvendo as suas coisas. Você está fazendo uma prática boa, prática linda. Mas você não está resolvendo o que resolve as suas coisas. Você olhar para você mesmo. Para mim, ficou muito claro que esse tema de alguém ser o seu salvador, o seu príncipe cantado... Nossa, isso não funciona. Mas a gente vai falar disso, né? Vamos. Vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso. Isso é importante. É importante que você veja isso. Porque eu sei que muita gente tem trauma. Legal. Acho que é um tema importante. Nós vamos explorar isso aí oportunamente. Deixa eu comentar, como a gente tem feito nessa série de vídeos. Sim. A gente fez uma coletânea de dúvidas, né? Ou de coisas que a gente... As pessoas me mandam, né? O pessoal me manda muita mensagem. E aí eu juntei tudo isso com o Fábio. E aí a gente juntou algumas questões. Mas de coisas especificamente relacionadas a essa história do risco. Então, a primeira questão em relação a isso, provavelmente é a mais óbvia, mas é a que muita gente tem, né? Eu tenho medo porque pode dar errado. Gente, poder dar errado sempre vai poder. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já tentei de tudo no meu relacionamento. Eu queria que desse certo. Será que eu vou me machucar novamente? Eu ouço esse tipo de mensagem, eu recebo, né? Então, veja, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a nossa imaginação, né? Com aquilo que a gente está criando para nós mesmos, né? Porque as pessoas ficam pensando assim, nossa, e se ele for comprometido? E se essa pessoa for um cara mentiroso? E se ele não se interessar por mim? Todos são riscos. Principalmente se a pessoa já tiver tido algum caso anterior, né? Ela vai lembrar disso. Mas tudo é... Gente, tudo é risco. Então, tem gente que viaja na maionese do medo. Eu falo assim, não, viajou na maionese do medo, porque criou tanta história de dificuldade na cabeça que aí rola o desencanto e aí fica um de um lado, muita fantasia. Existe uma fantasia do mal, uma fantasia do bem, né? Então, ninguém vive só de imaginação, nem só de pesadelo. A vida é feita de um dia após o outro e ela é construída. Então, você tem que fazer escolhas do seu dia. Escolha seu pensamento, escolha sua atitude. Se tem alguém na sua história, permita que a pessoa venha, porque você não vai acabar com você. O roupa no pono do jeito certo, com essa expansão da consciência e todas as reflexões que um processo terapêutico aqui comigo vai trazer pra você, você vai limpar. Você vai limpar esse medo. É, e às vezes a gente fica meio que, de uma certa forma, escravo da imaginação, né? É muito bom saber que a gente pode limpar isso com roupa no pono, né? Tem um outro caso aqui, que eu acho que também é meio comum, né? É o das pessoas que acabam sempre adiando as coisas. Sabe aquela história da procrastinação? Sim. Depois eu falo com essa pessoa, agora não vai dar, depois eu mando a mensagem. Eu não sei, acho que meio que homem e mulher devem fazer isso, né? Porque a pessoa tem medo, né? Depois eu convido pra jantar, depois eu comendo, depois eu respondo, né? O que você acha desse tipo, assim, de situação, desses casos de procrastinação? A gente tem que pensar por que a pessoa age assim, né? Normalmente a pessoa age desse jeito porque ela tem um sentimento de rejeição. Então ela já acha que vai dar ruim. Veja, veja bem, a rejeição não significa que nesta vida seu pai te abandonou ou foi carmas familiares ou situações muito profundas. Às vezes a pessoa teve uma boa criação, né? Teve um pai presente, teve uma história presente. Às vezes ela não teve. Então cada história de rejeição é única, são sentimentos únicos que a pessoa tem. No Ho'oponopono se fala muito da limpeza do DNA, que são coisas inconscientes, né? Então são vibrações suas, são vibrações de heranças, é uma carga genética, uma carga espiritual. E o Ho'oponopono te ajuda a limpar essas memórias de rejeição. E com isso ele te afasta da procrastinação. As pessoas procrastinam por medo, inclusive nos relacionamentos. Então a gente tem que encarar que a gente tem medo, né, Fá? Eu acho que é isso mesmo. Um outro ponto, né? Tem gente que fala assim. E, Méss, eu tô lendo a pessoa falar exatamente desse jeito com você. Méss, eu entendi, eu achei ótimo, eu amo você. Eu quero ser assim. Só que eu travo. Eu simplesmente não consigo. É mais forte do que eu. E aí, como é que fica nesse sentido? Trava, gente. Isso é uma trava, é um desafio. E, de novo, a gente volta no começo. É o medo de se expor. E porque isso acontece, isso acontece com muita gente. Tem muita gente que realmente se sente que tá travada. E aí vem uma pergunta muito importante que eu quero trazer. Aliás, é uma orientação espiritual que eu recebi. E eu tenho sempre que perguntar pra você a sua real intenção. Então, eu vou perguntar. Você que tá aí, você vem comigo e você vai me responder. Você quer ser curado dessa dor? Você quer realmente perdoar essa situação? Você quer seguir em frente de outro jeito? Você tá aberto pra perdoar as pessoas a si mesmo? Percebe isso? Responde aí pra mim. Você tá aberto? Você quer fazer esse passo? Porque você tem que querer. Veja, mesmo que inconsciente essa trava existe em você, ela pode ser removida quando você está determinado, quando você mergulha no Ho'oponopono e quando você autoriza, a pessoa precisa autorizar. É muito bacana essa mensagem que você recebeu, né? Porque quando você... Ativa o livre-arbítrio, né? É, porque assim, tudo é intenção, né? Você sempre fala isso, que tudo é intenção. Então, você tem que manifestar isso de algum jeito. E às vezes a pessoa quer, ela quer. Mas eu tô perguntando claramente, você quer vencer essa trava? Você quer vencer essa timidez? Você quer sair dessa procrastinação? Porque se você quiser, você vai sair. Mas às vezes a pessoa fala que quer e ela não quer. Ela tá naquela coisa dentro dela, né? E até assim, porque às vezes acontece isso comigo, como você fala às vezes, né? Você quer sair dessa situação? E aí vem aquela coisa na cabeça. Quero. Mas na cabeça tá assim. Eu não faço ideia como é que eu vou sair dessa coisa. Você quer, mas você até tem medo. Você fala assim, não sei como vai rolar isso aí, mas o que eu quero, eu quero. Acho que é isso, né? É, a trava é uma coisa muito comum e as pessoas às vezes vêm numa parte mais racional e às vezes não, né? Por isso os aplicativos de mensagem, eles dão tanto certo, né? Para os relacionamentos, porque a pessoa ali, ela fica um pouco mais solta para fazer isso, né? Eu posso dizer isso para uma pessoa tímida. Até um WhatsApp. Ela se expõe, ela não se expõe, né? Até um aplicativo de mensagem, não precisa nem ser de relacionamento. É verdade. Então, tem muita gente que, infelizmente, sofre com isso, né? Quer falar do outro comentário? Tem mais algum? Sim, tem mais comentário, sim. Isso é interessante também. Nossa, vai ter muito assunto aqui, eu acho. Fala. Eu não vou tomar iniciativa. É ele que tem que demonstrar que está interessado. Ai, meu Deus, isso é um joguinho, gente. Isso é um joguinho, tá? Tenho que falar para você que é um joguinho. Essa coisa de eu não vou, ele que tem que mostrar. E se ele não mostrar? E se ele não fizer? Ferrou para você, né? Não rolou. Não rolou. Então, aqui eu vou falar de uma crença limitante, Fábio. Esse tipo de postura, ele está associado a uma crença limitante. Bom, o que é crença limitante, né? Para a gente fazer... Vou falar bem pequenininho, tá? Não vou aprofundar nesse tema que não é tema do vídeo. Crença limitante é algo que você acredita e que te limita. Então, você acreditou, incorporou, aquilo virou seu, ok? É bem simples mesmo, né? Não, vai simples. É, mas é isso. Vai. Então, tem muita gente, muita mulher, da minha geração principalmente, ou que foi educada na minha geração, por pais, depende da família mais conservadora, menos conservadora. Os pais um pouco mais velhos, mais jovens. Exatamente isso. Então, tem muita gente nessa vibração, né? E que ela não toma a atitude, a iniciativa, porque ela não pode ser oferecida. Porque se ela for oferecida, ela vai ser associada a uma pessoa mais vulgar. Minha mãe era bem assim. É porque é isso que eu estava pensando. Se a gente for imaginar, você meio que teve essa educação. Eu tive muita essa educação. Mas você passou por cima disso, né? Passei, mudei, né? Então, gente, isso é muito forte até nos dias de hoje. Pode não parecer, tá? Porque hoje as meninas se vestem com roupas que elas querem usar. Algumas mais chamativas, outras menos chamativas. Minha filha, por exemplo, ela tem um ar totalmente retrô, a Paola, né? Ela gosta de roupas mais formais. Uma coisa da cabeça dela, sabe Deus de onde veio. Ela fala que ela nasceu na década errada, que ela tinha que ter nascido na década de 80. Pois é. Porque ela se veste com um monte de roupa de década de 80. Ela acha que é assim a vida. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento é livre. Tem um outro jeito de pensar, sabe? Então, esse jeito, você pode estar pensando aí, nossa, MS, eu não sou antiga, mas eu ainda sou assim. Eu quero que você pense isso. Reflita. Porque essa coisa, às vezes, não é racional. De novo, é uma crença limitante. Então, ela tem a ver com impulsos, com emoções, com o inconsciente. Então, pode ser que você até se preserve, né? E aí você constrói, como você está preservada, um castelo racional para defender a sua postura. Quase que uma fortaleza emocional. É uma fortaleza, né? Então, eu não faço, eu não me exponho, eu não corro risco, eu não falo o que eu quero, eu não mostro o que eu penso. Se eu conheço alguém, eu não vou ligar no dia seguinte, falar alguma coisa com a pessoa, porque eu não posso dar essa bandeira, daí se o cara é tímido, ferrou. Gente, esse tipo de pensamento é uma crença limitante. É tão forte que, pensando nesse tipo de coisas que as pessoas deixam guardadas dentro delas, sobre vários assuntos, sobre relacionamento, de casamento, mas também sobre trabalho, sobre postura de vida, sobre família, eu criei um método transformando relacionamentos com roupa no pono. Esse é um método onde eu ensino, passo a passo, para o autoconhecimento e para as libertações. Porque quando você se ama, a vida começa a ser mais feliz, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vou falar um pouquinho mais para frente, sem dúvida. Eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre esse tema de correr riscos, mas dando exemplos de pessoas que arriscaram de forma errada, e aí depois de gente que arriscou da forma certa. O Fábio está se aprofundando nas perguntas dele, né, gente? Estou puxando você aqui. Cada hora eu tenho que falar mais. De um jeito A, de um jeito B e vamos lá. Vamos falar. Então, eu vou falar dos exemplos que deram errado. Acho que vou começar pelo erro, né? A gente tem o caso aqui de uma moça que eu vou chamar de Valkyria, né? Que no desejo de dar certo com um novo namorado, ela resolveu pagar uma viagem, olha, roubada, para uma pousada no campo quando o cara falou que não tinha dinheiro para pagar. Eu acho que eu estou lembrando desse caso e é uma história... Que deu ruim, né? Meio micada, né? Você veja bem, o cara chega para ela e fala, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele já estava dizendo que ele não queria. Senão ele dava um jeito, né? Não é? Ou ele falava assim, bom, eu não estou com dinheiro, mas vamos sair, vamos no cinema, né? É, dar um jeito não significa não ir, mas tipo, então vamos jantar fora. Não, vamos jantar fora. Eu vou aí na tua casa e faço jantar com você. Sabe que coisa romântica? A pessoa tem alternativa para falar. Mas quando o cara fala, olha, não, não vamos viajar porque eu estou sem dinheiro, ele falou para ela que ele não queria. E ela forçou a barra. Ela falou, não, mas a gente merece. E te pagou a viagem. Tudo bem, eu pago. Foi isso, né? Tudo bem, eu pago e ela foi na viagem. E aí o que aconteceu? O básico, né? O sujeito quis ficar com ela, óbvio, porque ela estava disponível, ela fantasiou um encontro, não foi nada do que ela imaginava e quando eles voltaram, a pessoa não teve nenhum interesse em continuar com ela. Você veja, ela arriscou, mas ela não leu os sinais, né? O que a pessoa estava querendo dizer com isso? E você tem mais algum exemplo de como não fazer essa história de correr riscos, como não correr riscos? Bom, eu tenho a história de uma moça que eu vou chamar de Fernanda, que depois de uma decepção de um casamento complicado e de ter assumido a criação dos gêmeos, imagina que tem gêmeos, né? O negócio é bravo. Ela nunca mais abriu o coração. Ela deixou, deixou, né? Ela voltou a morar com os pais, a família dela era de Porto Alegre, que foi morar perto dos pais, né? E a desculpa racional é, eu fiz tudo pelos meus filhos, mas, né? Por ela mesma que ela fez. Então, essa história de eu fiz tudo pelos meus filhos, eu deixei a minha vida para viver uma outra coisa, sim, se você fez isso como uma escolha e você está feliz, ok, o problema é não estar feliz. O problema é você fazer uma escolha que você abriu mão, de correr um risco e você não estar feliz. Sempre o problema não é dar certo ou dar errado, é estar feliz ou não estar feliz. Pode ser uma escolha consciente, não, eu sei que eu preciso criar meus filhos, independentemente do relacionamento que eu não vou poder ter. Mas poderia caber no relacionamento, né? Normal, né? Sempre cabe alguém na tua vida, sempre cabe, se você quiser. Se você não quiser, ok, não quis. O que não pode é, tipo, dar como se fosse uma desculpa. Exatamente. Que não é nada consciente, às vezes até é meio da cabeça da pessoa mesmo, né? E você teria algum exemplo, então, do outro caso, né? De exemplo de casos que deram certo, de gente que se arriscou, mas, como você fala, com sabedoria? É. Porque pagar uma viagem para alguém ir numa pousada do campo não é sabedoria. Principalmente se você não conhece a pessoa, né? Se você, se é teu namorado, se você está num relacionamento, explicar melhor aquela, contextualizar melhor aquilo. Porque se você está num relacionamento antigo, que você já conhece a pessoa, os dois queriam ir, puxa, estou sem grana, eu não vou tal, e eu pago, normal, gente. Porque ela tinha acabado de conhecer o sujeito. Tinha acabado de conhecer a pessoa. Aí é outra história, né? Quando você não tem intimidade, o outro só estava dando uma desculpa para cair fora. E aí você vai num envolvimento maior, isso não é correr risco, isso é você não se cuidar, não se preservar, não se amar, né? Então a gente tem a história da Betânia, que o seu encontro foi um encontro inesperado. Ela ia para fazer consultas, o cara era o médico, do filho dela, dos filhos. Dos filhos, dos gêmeos. E aí ela foi e, sabe, ela se separou cedo, ela sofreu um monte de decepções, que ela teve um casamento assim, idealizado, aquele casamento lindo de princesa, festa, viagem para a Europa, tudo o que qualquer pessoa da minha geração ia achar a coisa mais linda. Teve o primeiro filho, o segundo filho, o casamento acabou, né? O castelo de carta caiu. E aí ela acabou tomando a iniciativa de se separar mesmo com filhos pequenos, porque não dava mais. As crianças começaram a ficar doentes, foram um monte de vezes ao médico. Mas doença de criança, coisa normal. É, rotina, né? Rotina, mas que a criança está lá. E ela, o médico, rolou uma história entre ela e o médico e daí conversaram, conversaram, né? E aí o cara também, o médico já era uma pessoa mais velha, né? E aí tinha uma história, a pessoa tinha uma história. E eu sempre falo assim, né, gente? Todo mundo tem história. Ele já era separado, tinha ex-mulher, filho, filho crescido, casou segunda vez, né? Então a pessoa tinha bastante história. Mas alguém ter bastante história não quer dizer que não vai dar certo. Quer dizer que todo mundo tem história. Eu sempre falo isso, né? Mas eu estou ao contrário. A pessoa tem mais história, ela passou por várias coisas, torna a pessoa mais madura, sei lá. Depois de uma certa idade, todo mundo tem história, gente. Quem não tem história? Eu sempre falo isso, que não tem essa coisa de não ter história. A gente ficar esperando uma pessoa perfeita não rola. A Bethânia estava comprometida com o seu caminho, né? O caminho espiritual. Ela também já tinha se trabalhado, então ela fazia meditação, yoga, e ela queria, né? E aí ela começou com a prática do roupa no pono porque ela queria ficar mais leve, né? Ela queria buscar leveza na vida dela. E aí ajudou muito, né? Porque ela encontrou essa leveza para poder se relacionar com essa outra pessoa. Eu acho que ela também fez um trabalho... Correu riscos. Correu riscos, mas ela também tinha feito um trabalho para, acho que para se limpar um pouco das ilusões. Exatamente. Ilusão nunca funciona, né? É. Aí realmente o relacionamento é muito complicado. Mas esse é um caso bacana, né? E eu fico pensando em tudo que essa moça poderia ter deixado de viver se ela simplesmente não tivesse corrido esse risco. De repente, isso passava, né? Exatamente. E é isso que é a dica que eu quero dar para vocês, né? Eu acho que a gente tem que entender que a vida passa, tá, gente? A vida passa para mim, a vida passa para você. E eu quero sugerir que a gente termine aqui, como a gente tem combinado nessas práticas, com um pequeno exercício. Agora eu quero que você feche os olhos. Posso fechar também? Pode. Faz a prática com a gente. Então agora eu quero que você feche os olhos e você respire fundo. Eu quero que você responda mentalmente, sem pensar, umas perguntas que eu vou fazer. Então respire, solte o ar. Eu não preciso saber, tá? Mas você precisa saber se você está disposto a mudar o seu comportamento. Porque nós estamos falando nesse vídeo de correr riscos. Então respira fundo. Quando eu falo correr riscos, qual parte do seu corpo é tocada? Onde você sente que vibra em você a palavra riscos? Você está disposto a fazer sacrifícios necessários para assumir as mudanças? Então vamos às perguntas. Você quer ser curado dessa dor? Você quer realmente perdoar a situação e seguir em frente? Você está aberto a perdoar e se libertar? Então, meus amores, respire fundo, solte o ar. Veja se você está liberando a energia para você ser você mesmo. Riscos fazem parte da vida. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. em cada vez que você sentir medo. Essa é a minha dica. Respira fundo. Abre os olhos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que a gente fez com muito carinho, não é, Fábio? Fizemos, sim. E se você gostou desse vídeo e você está em busca de um relacionamento feliz para a sua vida, eu quero te dizer que a gente lança de tempos em tempos um workshop que é gratuito e que ensina tudo, mas tudo sobre relacionamentos felizes. E eu tenho certeza que se nesse momento em que você está assistindo, a gente não sabe, né, se já está lançado as inscrições, né, Fábio? Que a gente está fazendo o vídeo, pode estar aberto ou não. Então, a gente deixa um link em algum lugar dessa página, né, e que você pode acessar e se inscrever. E se não tiver o link, você pode ir para ali, isso é de espera, você pode se inscrever e você vai ser uma das primeiras pessoas a saber da data do workshop que eu vou organizar e que, de repente, você se organiza também para você assistir. Então, você é nosso convidado. Desejo que você tenha muita luz e que você corra o risco. Para mim, funcionou muito. Tenho muito amor pelo Fábio e ele por mim. A gente é muito feliz. E a gente deseja que você, que está aí com a gente, que você encontre o seu caminho feliz. Pode ser que o risco seja para estar com alguém, pode ser que o risco seja para você assumir e ficar bem sozinho. O que eu sei é que você é maior que a dor. Foco no bem, vamos na luz, eu vejo Deus em você. Namastê.